Luz! Câmera! Ação! Olá, pipa! Olá, como ainda já me saudou? Diga aí de onde é que você fala Diga nos comentários o que você tem achado Quais são as suas sugestões Já dizerão que eu tenho que ser jornalista de filmação É ela? Sim O repórter Obrigado Mas não vem um caso, eu e eu Você já teve um encontro comigo Lila? Já, é muito necessário e fundamental De um encontro comigo mesmo Porque se não, tudo o que os teus superiores Amigos, familiares, mãe e pai Que ensinam Não terá efeito na tua vida Se realmente tu não entenderes Que realmente Precisa acatar aquele conselho Aquela repreensão Aquela dica É importante e fundamental Que ao longo da nossa vida Nós tenhamos um encontro comigo Como? Eu tenho um encontro comigo mesmo Eu preciso estar situada Realmente tu fez uma pergunta Obrigada a senha Tive um encontro comigo mesmo a pessoa Eu tenho Sim Eu amo Obrigada a senha Com isso eu quero dizer o que? Se dizerem que você tem um travesse Traveiro Cravo Alguma coisa do gênero No teu olho No teu nariz E você tirar simplesmente Porque as pessoas disseram E não porque você enxergou Você não teve encontro com você E o tirar daí Não vai ter efeito nenhum Porque você precisa perceber Que isso está te incomodando E eu preciso tirar Isso só é possível quando nós temos um encontro Com todos Então Ter um encontro com você mesmo Significa olhar para você Conhecer-se E dar solução aos teus defeitos Controlar as tuas virtudes E saber lidar com as situações Que acontecem contigo Por exemplo Eu Sara Por experiência Eu já sei Que se eu sair daqui até o meu quarto São mais ou menos da minha casa Um escuro Um escuro Eu se for no meu quarto Para pegar o carregador Já sei que ao chegar no quarto Eu esqueci completamente de me pegar o carregador Se eu não sei isso a respeito de mim Eu vou chegar no quarto Vou olhar Vou esquecer que me pegou o carregador E vou Só mais tarde que eu vou me lembrar Que eu me pegou o carregador Qual é a vantagem de se conhecer? Você chega no quarto E você já sabe Que alguma coisa te levou aqui Então eu vou ficar aqui Até eu me lembrar O que me trouxe aqui Aí Quando eu me lembro Eu consigo dar tratamento a coisa Se eu não me conheço Eu não consigo dar tratamento a coisa Me lembro Exatamente O encontro entre eu e eu Me faz ter identidade E é necessário que cada um de nós Tenha a sua identidade Claro que é assim Você cresce na tua vida E tudo que te ensina Tudo que você E tudo que te ensina Surce Tudo que é feito Na tua vida Sabe porquê? Porque você tem identidade Você tem um ponto contigo mesmo Você sabe Aonde você está Para onde você quer chegar Então você sabe Quem você quer te ouvir Quando é que você está mal Quando é que você está bem Quando é que você está bem Quando é que estás a exagerar Porque a identidade Porque a identidade te revela isso Porque a identidade te revela isso Te faz perceber quando é que estás A, B e C e assim sucessivamente Pessoal É impossível É impossível Crecer sem se conhecer É impossível A Sarah me ajudar Se eu não quiser a ajuda da Sarah É impossível a Sarah me ajudar Se eu não ver A necessidade da Sarah me ajudar É impossível Então isso Tenha um encontro com você Compreenda-se Perceba-se Mas Como sempre Nós vamos dizer Não existe Ter um encontro com você Se você não tiver um encontro com quem performou Porque ter um encontro com Deus É ter um encontro com a nossa semelhança O que é que nós estamos a querer dizer? Se você encontra-se com Deus Você se encontra com você Por isso é que Nós adotamos o slogan de conversão Conversão É voltar a originalidade Voltar a essência De como você foi criado e formado Voltar a essência de como você deveria ser De verdade Então não existe ter um encontro com nós mesmos Se nós não tivermos um encontro com a essência Com quem nos formou Porque o Cristo é a nossa identidade Porque nós vamos vermos com Ele Nós somos a semelhança dEle Contudo Nós sempre vamos aconselhar Vocês ainda Busquem a Deus Isso não é brincadeira A solução para todas as situações Que passamos na vida Está em Deus Deus é o que precisamos Deus é o que necessitamos E sempre vamos necessitar E é isso aí pessoal Esperamos que o Papo tenha sido cumprido nesse mundo E nós convidamos você que ainda não está inscrito no nosso canal A subscrever-se aqui No canal no Youtube J.M.TV A TV do Amor E claro adquirir as nossas páginas no Facebook J.M.TV A TV do Amor Temos o grupo missionário Jesus Mestre Claro que também temos o ministro também Jesus Mestre Angola Jesus Mestre Brasil E claro a J.M.TV A TV do Amor Convidamos você também a dizer de que cidade que nos fala A dar sugestões, diga repreensões Ou seja, tudo o que vocês também quiserem falar e quiserem descobrir Não é isso assim Só de amor Está à vontade Está à vontade E a te dá A paz Transcrição e Legendas Pedro Negri